E aí, fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, e hoje a gente tá aqui com um carro novo, o Xtreme E, é um carro 100% elétrico, nós estamos aqui com ele, S1858, e a gente vai fazer um Golias, então já deixa seu joinha, mano, te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo, vamos tentar bater uma metinha aí de 1793 likes, tá? Conto com vocês, eu tô aqui com o Bial King, Dark Esponja, Fred Hokage, Manicure e Alisson King, Zé Paulinho, se liga só no carro pra você ver, ele é um carro 100% elétrico, se vocês estão escutando nada, é por causa dele, ele é elétrico, por que que ele é elétrico? Ah, não. Um quinto esportivo ele tem. Mano, mas ele deixa até a catada de pneu elétrica, olha, como assim? O barulho? O carro tá bugado, viado. Aumente o volume do seu celular, às vezes, você que tá assistindo, é, você que tá assistindo, mas mano, era pra ter barulho de mais alguma coisa aqui, não era não? Tá muito silencioso. Não, mano, eu não tô escutando nem o barulho dos pneus, viado. Pô, vai ficar só mexendo a boca sem falar nada pra eu só achar que tinha... Aí, o barulho do festival, eu tô escutando, mas algo não saiu aqui, véi. Ó pra você ver como é que o carro é, 100% off-road e 100% elétrico, o que que será que vai dar? Não sei. Parece um Velocity grandão. Esse é a Velocity, ele fica com som de V8 quando passa em cima do ímã. É. Fica com som de V8? Fica. Olha, a gente vai ver isso agora, então já deixa seu joinha. Lembra do famoso V8 elétrico? Lembra, eu imitava o roco no barulho. Faz aí então, faz aí então. É, eu vou tentar imitar, eu vou tentar imitar, mas vai ficar chato, velho. Mas só uma palinha, só uma palinha. Só uma palinha? Mas não tem nem marcha, velho. Como é que eu vou imitar eu chegando em 15 mil giros? Não vai dar, não. Só vai, só vai, tem giro. Qualquer coisa, se engata a rei, engata a primeira. Tá beleza, tá beleza. Vamos lá. Eu tô sem garganta pra ir, só avisando. Ah, porque se você tivesse garganta ia ficar bom. Ia ficar bom. Mas só tem que tomar uma coisa. Te vira, te vira, mas tem que sair. Vamos lá. Te vira, mas tem que sair. Eita, tá nevando, viado ainda. Eita, pode piorar. Pode piorar. É neve, é? Não, é chuva de granizo. Toma, pega, receba. Receba, velho. Ainda não. Eu tô de fora, eu tô de fora. Você tá de fora? Uai, eu não entrei não. Eu tô aqui no comboio, mas não consigo nada. Agora começou, aí sim. Então você vai virar de apoio emocional. Olha lá, seis mil giros. Eu não consigo falar como é que eu... Entrei, pô. Que tempo. Meu Deus. Parece que o gancho é isso, só. Eita, porra. Eu não tinha visto 50 voltas ali, não, velho. Não, até a quinta nada. Vamos fazer duas voltinhas só. Vai fora, pô. Vai fora. Que isso, mano. Tá querendo me sujar, Zé? Olha lá o Biel aproveitando da sua boa vontade. Olha lá. De me sujar. Nossa senhora, passou. Foi todo um mundo aqui agora, hein? Mano, tá bom dar ser pessoa mais suja do que o King e DK. É. Ou, se eu fosse vocês, não freava não, tá? Mas nem precisa. Esse carro tem freio, né? Hã? Esse carro tem freio, né? É. Eita, porra. Não tá funcionando. Mano, cês tão fechando. Ai, DK, Demo. Ah, mano, olha esse cara, bicho. Cê também suja os outros. Cala a boca. Mano, o maluco ficou com o carro de lado pra me sujar. Joga, de lado. Rapaz, ô, mas a briga tá bonita aqui, véi. Eita, porra. Não é por nada, mas o Barbie tá voltando ativo, mano. Já que foi eu tô que me espere, viu? Mano, esse X, então. Toma esse X aonde, fi? Respeita. Eu não. Ele tava aqui. Ah, X. Ah, X. Aproveita que cê bateu e reiniciar. É, vou reiniciar. Fica aqui comigo, pô. Me chamo. Pô, acho que o vídeo não tá gravando a tela, devia reiniciar. Ah, é? Será? Ah, aham. Me chama, pô. Microsoft primeirão, Zika do Pantanal. Nossa, um batinho de parar. Valeu, tá? Só os borradão, fio. Oxe. O menino engatou a ré. Lançou o R de rapidão. Aqui o pô tá usando os amiguinhos como o Google. Não, King, não fecha não, King. O menino falou que não podia, hein. Vai da frente, sujão. Pera aí, King, sujão. Por que te sujaram, mano? Me sujaram? Nossa, me sujaram? Dele me uma porrada, viu? Uma voadora de... Sem asa. O que que cê faz? Sabe o que cê faz? Reiniciar. Reiniciar. Ele tá doidinho pra reiniciar. Nossa, o Zé Paulinho dando outra porrada. Porra de dois pés no gol. Nossa, tá passando, passando. Ui, olha onde é que eu bati. Ah, vou reiniciar, vou reiniciar, vou reiniciar. Vou reiniciar, vou reiniciar. Vamos lá, reinicia, reinicia. Reinicia, reinicia. Ah, não. Ó, ninguém vai derrubar ninguém não, hein. Mentira. Mycosoft vai embora aqui, fió. Uuuuuh. Humiliante. É humiliante. Boato que a primeira curva não tem paredes do lado, não, hein. Tem, não. Vai de parede. Ô, sabe o que eu achei maneiro? Que não tem modo fantasma mais não, Zé Paulinho, banalizar? É, tem não. Tem não, é aqui. Já começa com o pau dentro. Freia não. Já começa com a casa. É, bai. Toma, já. Zé Paulinho já deu nenhum. Pera aí, que agora a coisa vai ficar séria. Ô, freia não, viu, quem tiver na minha frente aí. Só falando. Tira aí, tira aí, tira aí, tira aí, tira aí. Quem tirar titio mais é que eu faço um pix. Quem tirar titio mais é que eu faço um pix. Quem tirar titio mais? Dá um conto, dá um conto. Valeu. Dá um conto. Ô, pingue. Dá um conto, dá um conto. Ô, Dark, velho, querendo ganhar um real, mano. Os meninos aqui estão... Tá passando fome, viado. Não sei bola, não sei bola, tá falando de pix. Ai, de um conto. Onde é isso, cara? Onde é isso, cara? Onde é isso? Como é que eu soube? Seus meninos não sabem jogar, não. Sabe, não, sabe, não. Ei, Zé Paulinho. Como é que você tá, meu amor? Não sei dizer que eu tô meio gripado. Meio gripado. Hã? Meio gripado. Tá meio gripado? Ah, freia o carro aí pra nós conversar, então. Ô, ô, cara que me jogou na parede, velho. Ah, não. Ai, meu filho, a brincadeira aqui é de criança, pai. Ah, velho. Olha, Zé, me fechando, Zé. Olha como é que é ruim, mano. Fiquei pra trás. Cara arrombado, velho. Eu vou aumentar o pix pra dois contos. Eita. Aí tem que... Aí tem que buscar, aí tem que buscar. Que isso, já, o Michael, eu dou cinco contos no pix. Eita, que isso? Cinco contos? Eu dou cinquenta, eu dou cinquenta. Que isso, hein? Olha, quem tá falando aí é só os riquinhos aqui, viu, dos próximos, gente. Não, não, não. É, o Zé Paulinho, Fred. É só os caras que tem dinheiro. E Alisson. E Alisson tem três casas próprias no nome dele, filho. Vamos falar nisso, cara. O Manuri. O Roca que me jogou naquelas marinhas. Oi, Alisson. Meu aluguel tá atrasado. Se eu fizer de um barraco, você me arruma? Não, eu fui desse não, filho. Ah, então demorou. Já tem um lugar pra morar, rapaziada. Aí. Ô, Michael. Eu deixo de dormir na minha cama. Ai, que delícia. Quantos mega tem de internet aí? Olha, você mora comigo, não paga lugar e eu come de graça. Ô, lasqueira. O Michael aqui na minha casa sai com medo de graça. Tem até boa casa de graça. Você entendeu por que que eu te freiei? Entendeu por que que eu freiei? Nossa, que fácil. Ô, velho. Que brega. O Dark aproveitou, mano. Deixa eu ver o Hokage sujo. Ô, nós distanciou da galera, hein. Claro, né, Hokage. Quer dar uma segurada? Não, bora, bora. Não, bora dar uma segurada. Deixa esse povo ser retardatado aí, não tamo junto. É, não tem como não. É maluco, mano. É que eu gosto de ser feliz, né, mano? É, tinha que ser calmo. Tinha que ser calmo. Tinha que ser calmo. Ô, mano, vocês só não valem nada, mano. Gosto que não. Mano, se colocar todo mundo aqui numa peneira não dá um. Quando a gente ama qualquer coisa serve. É. Para relembrar. Ô, Zé Paulinho, eu tô cansado de você, velho. Vai passar o cara que tá na frente, o rumbado. Zé Paulinho, na moral, sujo o Mike aí, trava ele. Se eu fizer, vai deixar o Dark ganhar por causa disso, mano. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Tá valendo casa própria. Se você não aguenta acompanhar o cara, deixa eu acompanhar, velho. E não aguento, tava com mais, mais, mais da metade da curva. Mais da metade da curva, é. Eu sei que é mais da metade da curva. Olha lá. Pode perder a corrida em primeiro, velho. É, me sujando, me sujando, me sujando. Claro. Vem aí, pô, vem aí. Mike Latron. Ui. Nó, mano, e agora ele distanciou de mim aqui, velho. Muito. E eu que tô vindo seis segundos. Nem vou falar o motivo. Como é que cê sabe quantos segundos cê tá? Sei lá, eu chutei. Eee. Tá. Tá bom, mano. Beleza. É isso aí. Não sei, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Aí, ó. Rota. Ô, velho. Essa corrida, ela ficou bacana, né, mano? Muito top. Muito top. Ai, meu. Por quê? É porque dá pra cê sujar e o Amiguinho não sai da pista, né, velho? Eu tô me cagando só de mim, velho. Eu ia ser engraçado esses espaços da pista. Imagina se eles chutam o cara e o cara sai voando. Aí ia ter série nova, tá ligado? Tira o Amiguinho da pista. Isso aí, gente. Começa, que eu tô... Ô, Dark, briga mais um pouquinho com ele que eu tô chegando. Pô, eu tinha freado pra bater nele e o vagabundo passou direto. Aí deu no seu olé bonito que eu vi, tá? É? A garbuna. Tô chegando e ele chega aí pra cá. Como é? Como é? Olha pra tudo isso. Ó, é o King, rapaz. Ô, velho. Eu tô tentando chegar nos caras da frente e os caras não me deixam passar. Pelo amor de Deus. É, Maniguinho. Tá destreinado, hein? É. Cada cinco segundos eu saio do cara na parede, eles ficam chamando de lacarrar as coisas na parede. Aposentado. Ô, mano. Não consigo chegar nos caras, não, mano. Ah, tanto. Sou só aposentado aí, carai. Fica, recebeu. Vou pra família. Meu Deus do céu. Vai pro... Eu cheguei a impressão com meu carro frango, eu faço. É, você tá com assistência da Hot Wheels. Ei. Mas... Hã? Vamos pra trás aí, mô. Tô te vendo. Sai, Miel. Eu tô batendo em tudo aqui. Eu também. Você tem que ganhar de alguma coisa de mim, né, Kim? Tem pão que você não ganha de nada. Mas... Mas a Kim não conseguiu. Ainda não. Tem que comer muito arroz e feijão ainda, né, Zé Paulinho? Hã? Compensão de cabelo grande e tudo. Olha que fila da azulha, velho. Mas peraí, mas peraí, que aí você não tem nem concorrente. Nó, me tirou, velho. Que grandão agora. Terceirão. Mas terceirão pela sujeira de Zé Paulinho, tá? Eu morro do tempo. Queria me reivindicar pela sujeira de Zé Paulinho. Mano, deixa o like aí. Muito obrigado. Valeu e fui.